Cidade Seabra aqui, dia 23, vai dar uma hora, 15 para uma, o que acontece? Hoje aqui na cidade está tendo um evento do PT, um evento aqui dos deputados do PT, olha o tipo de santinho que eles estão entregando aqui, entendeu? Carro de som e tudo, um Lula candidato, Lula 13, aí ó, peguei aqui o do Lidice e Ângelo, tá vendo? Mas tem mais, alguém precisa fazer alguma coisa, viu? Precisa fazer alguma coisa, que isso é crime eleitoral, vamos divulgar aí que o PT está desrespeitando a lei mais uma vez. Entendeu? Vamos denunciar aí, que não é só aqui na Bahia que isso está acontecendo não. Vamos denunciar.